Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para contar quais foram os melhores perfumes importados que eu comprei no primeiro semestre de 2019. Antes de falar quais foram os meus preferidos, eu vou começar com quatro menções honrosas e a primeira delas vai para o Quatre en Rouge da Boucheron, um perfume bem docinho e que tem nota de marshmallow na composição. Ele é encantador e ele tem também um frasco muito bonito. Várias pessoas até me perguntaram, Soraya, onde eu encontro esse perfume? Bom, o meu veio lá da MAC Decants. Eu sempre deixo todos os contatos da MAC Decants no box de informações. Um outro perfume que eu amei ter comprado foi o Xteric Intense Gold da Balmain. Ele não é um lançamento. Eu aproveitei uma super promoção na época cosméticos e dei blind nele e não me arrependi. Eu também amei ter comprado esse lindo Toy 2 da Moschino. Na verdade, eu comprei esse perfume muito mais pelo frasco e acabei me surpreendendo com a fragrância. Ele tem notas como magnólia, peônia, maçã verde, ele tem um toque de sândalo e tem uma base bem almiscarada. Ele é muito confortável de usar. Outro perfume que eu gostei muito foi o Burberry Herb. Aliás, eu não pensei que eu fosse me apaixonar por um perfume tão frutado, tão carregado nas frutas vermelhas, mas esse daqui me conquistou. Então, essas foram as minhas quatro menções honrosas. Agora sim, eu vou mostrar os melhores perfumes que eu comprei no primeiro semestre de 2019. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores perfumes que eu comprei recentemente foi o Pure Musk For Her da Narciso Rodrigues. Um perfume limpo, confortável e ao mesmo tempo muito sofisticado. Ele combina flores brancas com almiscar macio e aveludado. Ele tem uma base levemente amadeirada. Eu também sinto aqui um toque atalcado. Em mim, ele fixa bem e ele projeta um pouco mais nas duas primeiras horas. Depois, ele fica mais suave. Esse meu aqui é um decante no frasco que também veio lá da MAC Decants. E, por sinal, esse decante no frasco está quase acabando. Eu gostei tanto desse perfume que em breve eu devo comprar um frasco lacrado do Pure Musk For Her. Agora eu vou falar de dois perfumes que tem a rosa como protagonista. O primeiro deles é o La Vie Belle Rose, lançamento de 2019. Esse perfume é um floral frutado que, além de rosa, tem lírio do vale, peônia, íris. Ele tem um leve patchouli, um toque de almíscara e de sândalo. E tem ainda um acorde frutado de framboês e bagas vermelhas. O La Vie Belle Rose não é um perfume tão marcante quanto o La Vie Belle Eau de Parfum ou o La Vie Belle Intense. Esse daqui fica em mim por uma 6, 7 horas. Ele é muito mais versátil que o La Vie Belle Eau de Parfum. Para quem quiser saber mais sobre ele, já tem resenha completa do La Vie Belle An Rose aqui no canal. Outro perfume que tem a rosa em destaque é o Mont Guerlain Bloom of Rose. Esse daqui também é um lançamento. Quando eu borrifo esse Mont Guerlain, eu sinto uma explosão cítrica. A nota que domina a fragrância é o Néroli e apenas aos poucos é que a rosa aparece. O DNA Mont Guerlain de lavanda com baunilha também está presente aqui, só que de forma muito mais discreta. Esse perfume é bem mais fresco e muito menos doce que o tradicional Mont Guerlain. Para quem gosta de florais, vale muito a pena testá-lo. Na minha opinião, o ano de 2019 tem sido marcado até agora pelo lançamento de ótimos perfumes. Um deles, com certeza, foi o Classic Cabaret da Jean Paul Gaultier. Ele tem na composição flor de laranjeira, gengibre e baunilha. E é o gengibre que traz um toque especiado fresco, muito interessante e muito agradável para esse perfume. Em mim, ele fixa bem. Ele é do tipo que marca presença, que chama atenção. Mas ele não chega a ser tão bombástico quanto outros da linha Classic. E mesmo assim, eu adorei esse perfume. É uma pena que ele seja uma edição limitada. Um outro lançamento que eu adorei foi o Olympia Legend da Paco Rabanne. Logo que eu borrifo esse perfume, eu sinto uma explosão de pava tonka. Mas ele tem ainda flor de gengibre, tem ameixa, damasco, baunilha. E a nota de sal, que é uma característica da família Olympia, aqui aparece de forma muito suave e muito discreta. Na minha pele, esse perfume fixa tranquilamente por 8 ou 9 horas. E ele projeta bastante por umas 2 horas, 2 horas e meia. Depois ele acalma e fica mais suave. Então tá aqui mais um ótimo perfume que eu comprei, Olympia Legend. Toda vez que o novo Alien é lançado, eu fico na expectativa. Afinal de contas, o Alien, o de Parfum, é um dos meus perfumes favoritos da vida. Então já dá pra imaginar como eu tava curiosa pra testar o Alien Fusion. E eu não só testei com o meu Day Blind nele, e acabei me apaixonando por esse perfume. Mas já adianto que mesmo quem gosta bastante do Alien, o de Parfum, tem que testar esse perfume antes de comprar. Bom, a princípio, o Alien Fusion se parece bastante com o de Parfum. Porém, aos poucos, eu sinto aqui bastante gengibre. Ele tem ainda um toque de canela, tem um corpo floral branco, e tem uma base mais quente e cremosa com baunilha e âmbar. Esse perfume fixa em mim por umas 6, 7 horas. E ele é bem mais versátil que o Alien, o de Parfum. Inclusive, pra quem quiser mais informações sobre esse perfume, já tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Eu gosto muito de perfumes que tem o jasmin como nota mais evidente. E um dos melhores que eu tenho é o Blond Jasmine da linha exclusiva da Carolina Herrera. Logo de cara, eu sinto aqui uma saída cítrica, que me remete ao Magnolia Nobile da Água de Parma. Porém, com evolução, o jasmin domina essa fragrância. E o Blond Jasmine tem um jasmin maravilhoso. Eu tenho usado bastante esse perfume no meu dia a dia. Ele é super versátil e o que é melhor, ele tem uma ótima fixação na minha pele. Um outro perfume que também é muito versátil e que fixa praticamente o dia todo em mim, é o Lemon Line da Mancera. Eu comprei esse perfume na Niche, que é uma loja recém-inaugurada aqui em São Paulo, no Shopping Iguatemi. A Niche é um espaço dedicado à alta perfumaria. Bom, o Lemon Line é um perfume cítrico que tem na composição notas como limão siciliano, lavanda, laranja, almíscar. Ele tem também uma base um pouco mais quente por conta do âmbar. Esse perfume é maravilhoso. Ele é um dos melhores perfumes cítricos que eu tenho na minha coleção. Continuando com mais um lançamento que me conquistou, agora eu vou falar do Girl of Now Forever. Esse perfume tem limão, frutas vermelhas, tem nuances florais, baunilha e tem ainda amêndoa, que é a característica principal da linha Girl of Now. Em mim ele fixa bem e ele projeta o suficiente para chamar a atenção sem ser invasivo nem sufocante. Esse perfume é muito bem construído. Não é à toa que ele é o meu preferido da linha Girl of Now. Eu vou encerrar com um sonho de consumo realizado. O Jersey na versão parfum, na versão extrato. Não é segredo para ninguém que o Jersey é a lavanda da minha vida. Uma lavanda fresca, limpa, levemente adocicada. Uma lavanda muito confortável. Tanto que eu nem acreditei quando um amigo resolveu desapegar desse perfume. Eu comprei esse Jersey imediatamente. Vale lembrar que nesse primeiro semestre de 2019, eu também adquiri um Jersey na versão eau de parfum. Mas com certeza esse daqui é um perfume ainda mais especial para mim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram para saber tudo o que vai acontecer aqui. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.